Música 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 Alô pessoal, bom dia! Este é o nosso primeiro dia oficialmente em Barraceste Estamos aqui neste momento no terraço Acabamos de mim agora tomar um pequeno almoço e o Tommy dá-me um chazinho, eu já ouvi o meu e agora vamos explorar a cidade por aqui ontem nós ficámos muito cansados e foi por isso que não fizemos logo o vlog eu também acabei por comer e o Tommy também ficámos muito, muito molos por causa da viagem, levantámos-nos muito cedo e portanto acabámos por não fazer-se nada de especial mas hoje vocês vêm conosco, acompanhem as nossas aventuras e daqui a pouco vamos então às sucos e dar uma voltinha aqui pela cidade assim como também queremos hoje visitar alguns palácios que eles têm aqui nesta zona, que eu da última vez que vim cá não tive a oportunidade de ver portanto hoje vai ser só explorar Chegamos aqui à zona da Universidade que eu já tinha visitado da última vez que tinha vindo cá e trouxe o Tommy para virmos ver mas infelizmente está fechado em restauração durante dois anos portanto estamos com azar, não vai dar para ver mas vamos agora então aos palácios que é mais na zona sul e penso que aqui nesta zona vamos agora passar por umas sucos já estamos aqui a almoçar, já estamos na zona mais sul e estamos aqui no snack Amir nosso amigo Amir, não o conhecemos mas é nosso amigo vamos comer assim uns snacks, vamos comer umas saladas morroquinas, uns kebabs uma coisa assim leve, simples porque também está muito calor e então o que se sabe bem é comer estas coisas assim mais fresquinhas e mais leves acabámos mesmo agora de chegar ao Sadiam Tums e é muito muito bonito tem assim estes jardins lindos como eles costumam ter e entretanto também provámos lá fora uns bolinhos assim pequeninos umas miniaturas maravilhosas que sabiam anogar e eram mesmo muito bons se vocês vierem cá recomendo vocês provarem, tenham certeza que vocês vão adorar já estamos novamente no Monumento e desta vez estamos no palácio Badia, não é assim com tanto azulejo, come questionado. Já estamos novamente no Monumento e desta vez estamos no Palácio Badia, não é assim com tanto azulejo como gostoso, não é assim com tanto azulejo. costuma ser, é tudo assim mais terra batida e depois tem aqui os jardins, como costuma já ser típico nas casas e nos palácios de Marrocos. Entretanto, também já vamos fazer alguns estragos nas compras, passámos por umas ruazinhas em que as coisas são muito mais baratas do que no centro, então aproveitámos para comprar chá e também óleo de argão e é isso, agora vamos passear por aqui, por este palácio e ver o que é que ele tenta nos oferecer. Hora de voltar às street foods e agora estamos a comer chamuças, eu estou a comer uma de queijo e eu estou a comer uma de frango e são muito, muito boas, elas parecem que são quase chamuças de couscous e depois eles adicionam o sabor, é mesmo, é mesmo muito bom. Viemos agora jantar pessoal, estamos aqui no café deste palácio, foi-nos recomendado este sítio, então viemos cá, tem um ambiente muito, muito fixe e estamos aqui mesmo virados para a zona do mercado, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Entretanto, long story short, aqui a questão da Ena ficou muito linda, muito maravilhosa, mas foi um bocado esquema e depois posso-vos contar melhor a situação, mas fui totalmente burlada, mas o que importa é que está feita e é muito linda, não vamos esquecer a má parte disto, mas depois eu vou-vos contar com mais para o norte a situação e agora vamos então escolher o que é que vamos escolher. Olá pessoal, bom dia, estou aqui fora já na zona do Riad desde as 8 da manhã porque estou tendo a fazer um upload de um vídeo que eu só consegui mesmo editado ontem e a coisa não está a correr bem. Para vocês verem, eu estou aqui há uma hora e tenho 1% de upload feito, portanto penso que isto hoje não vai acontecer, pelo menos aqui neste Riad a nível de uploads não é muito, muito fixe. Entretanto, já pedi também ajudar a Ritinha porque ela é toda das tecs para ver se me ajudava com isto, ainda tentem mandar o vídeo para ela para ver se ela conseguia fazer upload através da minha conta, mas infelizmente não está a resultar. dá-me um tempo estimado de 11 horas para não enviar o vídeo, portanto acho que vou sumir e tentar levar o computador a algum lado, no entanto não sei se vou conseguir mesmo fazer uploads aqui em Marrocos como eu queria, eu tenho os vídeos prontos, simplesmente não consegui que eles ficassem prontos ao ponto de eu conseguir fazer upload em Portugal. acabei de editar o vídeo hoje e o outro também editei durante o voo de Marrocos, portanto não sei como é que vai ser. Provavelmente não vou mostrar o vídeo enquanto estiver aqui em Marrocos. Estamos de volta à Rola neste momento, estamos num café para almoçar, estamos à espera do almoço e o Tommy já está a olhar para a comida das outras pessoas, como sempre. E eu já tentei, já tivemos em dois cafés distintos a tentar fazer upload e infelizmente o upload deles é zero, aparece mesmo zero naqueles sites que dá para medir a velocidade da internet, por isso não levem mal pessoal. Eu também já fiz o meu apology, o meu Rupology, no Stories, portanto assim também acabo para aproveitar a melhor experiência, sem estar a se interessar com o YouTube e vão seguindo as cenas no YouTube, porque eu tirei muitas, muitas pautas de tanta viagem. Entretanto já estamos aqui agarrados ao pãozinho e à bela da azeitona, que é muito típica aqui, aliás eles trazem sempre pão e azeitonas para a mesa gratuitamente, portanto fica a dica. O Tommy já está a sentir tudo, o homem da gastronomia está no céu. Pessoal, acabámos de voltar agora do jantar, entretanto durante a tarde, mesmo ao finalzinho, depois de termos ido ao Jarredama a Jorrel, viemos aqui para o quarto descansar um bocadinho, eu pessoalmente estava super cansada e acabei mesmo por adormecer. Entretanto fomos jantar a um sítio muito fofo e agora regressámos e eu vou partilhar com vocês o quarto aqui do Riado, porque eu acho que é brutal e para quem anda à procura de um Riado fixe para ficar, totalmente aconselho aqui o Riado Merriam. Esta é a vista geral assim do quarto, aqui é a zona da cama e depois aqui temos uma zona de lounge. eu peço desculpa se estiver muito escuro, mas mesmo que estivesse de dia ia ser muito complicado de ver, porque eles utilizam muito pouca luz nos quartos, como vocês podem ver. Deste lado temos aqui o armário, que é muito fofo, o ar condicionado, aqui umas coisinhas à entrada e aqui temos então a nossa casa de banho, que é o máximo. Como vocês podem ver, temos aqui uma super banheira maravilhosa, que eu até tirei uma foto ou para o Insta porque achei mesmo linda e tem ali a zona do chuveiro e depois aqui temos então a parte também do lavatório, que é mesmo muito marroquina, muito linda, eu adoro, adoro estas decorações que eles fazem. Para quem não sabe a diferença entre um Riado e um hotel é que é alojado ou alocado nas casas que são tipicamente marroquinas, em que temos uma zona de jardim e depois à volta temos então os quartos. Aliás eu vou lá fora para vos mostrar muito rapidamente para vocês perceberem a ideia que é bastante diferente um hotel. Portanto aqui é a porta do nosso quarto e como vocês podem ver, aqui não existem fechaduras. Portanto foi mesmo à confiança, nós deixámos as coisas aí durante 2, 3 dias e foi super tranquilo, ninguém mexeu nas nossas coisas, mas é sem dúvida um voto de confiança. E depois tem sim aqui estes corretorzinhos, que eles decoram de uma forma super amorosa e aqui é então a parte central do Riado, que era aquilo que eu estava a falar, que são as casas tipicamente marroquinas, que acaba por ter assim um ar super mágico e uma onda totalmente diferente do que ficar num hotel. Para além de que aqui eles são mesmo super super simpáticos, nós gostámos imenso, foi o Tomás que encontrou este sítio no Booking e nós estamos fascinados. As próximas noites vão ser num Riado diferente, mas se vocês quiserem uma sugestão aqui mesmo no centro, sem dúvida que aconselhamos aqui o Riado Merriam. Amanhã começa a nossa tour por Marrocos. Não vai ser tanto dentro da zona de Marrakech, mas vamos ao deserto e também a outras zonas aqui de Marrocos, o que eu estou muito, muito contente. Vamos conhecer uma perspectiva completamente nova, pelo menos eu que já tinha vindo a Marrakech e queria muito experienciar a questão do deserto e de explorar outras zonas para além de Marrakech, visto que estava na minha bucket list. E nós estamos muito, muito entusiasmados para amanhã começar essa aventura. Se bem que lá está, eu fui aconselhada pelo Zoo para ir pela Top Desert, que é a agência pela qual nós vamos, mas de qualquer maneira há sempre aquele medo que as coisas não corram bem ou que não nos venham buscar a horas. Portanto, vamos ver como corre. Espero que a experiência seja muito, muito positiva porque é sem dúvida uma daquelas coisas, como já disse, que gostava muito de arriscar da minha bucket list e que quer mesmo que seja uma experiência, assim, incrível. Alô pessoal, bom dia! Estamos aqui na nossa primeira paragem. Temos aqui o Abdul, que é o nosso guide. Estamos neste momento aqui nas montanhas, que é mesmo muito, muito bonito. E vamos continuar de carro durante o dia inteiro e vamos fazendo estas paragens e amanhã é que vai ser mesmo o dia deserto. Estou vivendo a vida ao extremo em Marrocos. Literalmente. Fizemos agora uma curta paragem para vir comer. Do pequeno almoço. Do pequeno almoço. Do pequeno almoço. Nós levantámos um estitíssimo. Eram oito quando estávamos a sair do Riad. E ainda não tínhamos tido a oportunidade de tomar o pequeno almoço. E vou-vos só mostrar a vista que nós temos a tomar este pequeno almoço maravilhoso. Aqui estão as nossas omeletes com estes chumbres naturais baratíssimos e maravilhosos de Marrocos, aliás. Já não estamos em Marrocos. E depois temos esta vista incrível, porque estamos mesmo no pico das montanhas. Só mesmo o melhor que se pode ter a tomar um pequeno almoço. Para além desta vista ainda tive direito a encontrar cãezinhos, que foi uma coisa que eu quase não vi em Marrakech. Portanto, fico muito contente. Pais-me ter-se a dar-se a minha maçã, não sei. Mas isto é uma vila abandonada, que foi criada por um rei, certo? Eu disse um presidente, era uma pessoa muito rica. Um presidente, uma pessoa muito rica. É uma pena dar-me um abandonado, mas aqui vivia não só gado, mas também pessoas e o presidente, entre aspas, ou seja, a pessoa... Era a residência dele lá. Exatamente. Onde tem aquele azulejo todo bonito que eu já vos mostrei anteriormente. E a vista aqui é surreal, eu vou-vos mostrar. Esta é a vista de Caswell e vocês conseguem ver toda a vila a partir daqui. Pessoal, entretanto, já chegámos ao hotel onde nós vamos ficar. que, by the way, é no meio das montanhas e tem uma vista linda. Mas, infelizmente, eu já não consegui gravar isso para vocês. Vou-vos mostrar amanhã de manhã. Entretanto, já temos aqui o nosso jantar maravilhoso, que vão ser espetadas de cabrito com batidinha frita e legumes a acompanhar. E pronto, o ambiente é muito fofo, como vocês podem ver. Sempre, assim, bastante rústico. Mesmo muito, muito marroquinho. Bom dia, pessoal. Já estamos de volta à estrada e estamos neste momento no Finger Mountain, ou seja, no dedo da montanha. E é aqui nesta zona desta montanha que nós estivemos a dormir. Nós estivemos hospedados num sítio maravilhoso, com uma vista incrível. E isto é apenas a uns metros. Já é quase meio-dia e nós, neste momento, estamos a passar aqui uma zona muito bonita a pé. O Abdul deixou-nos aqui para nós darmos uma voltinha e eu vou-vos mostrar. É qualquer coisa de incrível. Música Música Pessoal, é oficial. Chegámos finalmente ao deserto. Estou aqui na zona do nosso acampamento e vamos agora sair daqui para ir ver o pôr do sol. Entretanto, o dia de hoje foi assim um bocadinho mágico. Nós fomos almoçar a casa do Abdul, do nosso guia. E foi incrível a forma como nos trataram. A família dele era só 5 estrelas. Eu não gravei nada lá, por uma questão de respeito. Eles normalmente não gostam muito de câmeras. Eu não gravei nada, mas foi, sem dúvida, um dos momentos mais especiais. Já passei em Marrocos. Vocês sabem, eu utilizo sempre aquelas pulseiras de prata e foi muito engraçado porque elas começaram a ver a minha Ena na mão. Sei lá, eu reparei que a avó do Abdul estava a olhar muito para a minha pulseira. Então, eu pus-lhe a minha pulseira no meu braço, no braço dela aliás, como presente e eu acho que ela ficou assim um bocadinho tocada, sentida. E depois também dei a irmã dele, uma que também tinha aqui. Eu tinha aquelas duas, vocês sabem, eu utilizo non-stop. E elas foram mesmo super queridas, eu até estava com um vestido curto, meteram-me um lenço à volta. Tal como se fosse mesmo uma marroquina. Elas acabaram depois, no final da refeição, de me dar esta pulseira muito gira. E eu fiquei, sem dúvida, muito sensibilizada pelo lado delas. Senti mesmo que foi de coração. Agora vamos subir esta bruta desta duna. E dá-se um bocadinho de vento, felizmente. O que é fixe, para não morrermos de calor. O Sr. Thomas está aqui. O que estás a achar do deserto, Tommy? Está a ser brutal. É incrível. O almoço foi de facto muito, muito especial. Foi, foi bem especial. Eu acho que dificilmente vamos contar-te uma experiência destas em Marrocos ou em qualquer sítio que seja. Aliás, é curioso porque nós tivemos o privilégio de comer exatamente como eles comem. Exato. Foi mesmo full on Marrocos style. Exatamente. Foi mesmo mesmo incrível. E ver a simplicidade em que eles vivem e serem tão felizes com o seu estilo de vida minimalista. É pá, é uma coisa que vos faz mesmo pensar. A mim pelo menos eu fiquei pá e meia hora no carro. Foi calada a pensar porque é realmente fascinante o quanto às vezes nós associamos felicidade aos bens materiais e na verdade não tem nada a ver com isso. Tem mesmo a ver com o resto. e fez-me pensar. Mas o Marrocos faz-me sempre pensar desta maneira. Não sei porque o Marrocos tem um cantinho muito especial no meu coração. Não sei porque você conhece. Tchau, é uma coisa que eu tenho que pensar no meu coração. Não sei porque aí eu tenho que pensar nisso vez que é o que é o que é o que é que é. Mas o Marrocos tem um coração na verdade. Não sei porque você tinha que pensar no que é somente. É ou o que é o que é que é que é que é a música. É que é o que é a música. É que é que é mais até a música que se tem. Bom dia pessoal! Hoje é bem cedinho. Acordámos, são agora 6h45 para viver o nascer do sol. Ele já está a surgir ali, mas nós vamos tentar subir aqui umas dunas para ver se conseguimos uma melhor paisagem. Mas, overall, está a ser uma experiência incrível e mal posso esperar para ver aqui o nascer do sol no meio deste deserto lindo. Vamos agora regressar para o acampamento e eu vou aproveitar para então partilhar um bocadinho com vocês o nosso acampamento. Vou-vos mostrar como é que é, não só os quartos, mas também a parte de fora, como é que nós fizemos ontem para jantar e tudo mais. Porque eu acho que é interessante e a maioria das pessoas têm interesse em vir ao deserto. Normalmente têm também curiosidade em saber como é que as coisas funcionam, portanto eu vou-vos mostrar tudo. Este é então o interior do nosso acampamento e aqui dentro destas boxes pretas são os quartos. Aqui deste lado do acampamento temos a zona de convívio, ali temos a lareira, depois eles decoram assim tudo com carpetes para nós não termos que estar constantemente em contacto com a areia e depois têm assim estas mesinhas também para nos sentarmos cá fora. E aqui neste compartimento maior é onde fazemos as refeições. Entretanto tomámos o pequeno almoço, já deixámos as malas ali nos carros e agora vamos voltar de camelo novamente para a civilização para depois arrancarmos e voltarmos para Marques. Depois de uma longa, mas longa, longa viagem de carro do Sahara até Marrakech, voltámos outra vez para um riado. Este é o riado caldício, é diferente daquele que nós tivemos anteriormente, portanto eu vou mostrar-vos o quarto e também um bocadinho lá de fora do riado porque é muito, muito bonito. Eu aliás gostei muito mais deste do que o Tomás, o Tomás gostou mais do outro, portanto agora estamos even, estamos os dois contentes. Temos aqui então a cama e eu adoro este quarto porque ele é bem mais luminoso do que o anterior. Eu consigo ver o que é que estou a fazer, que era uma coisa que me deixava um bocado chateada no outro quarto. Depois temos aqui o cavalheiro Tomás Balbom, sentadinho à espera que eu acabe de gravar para ir tomar banho. E temos aqui as nossas coisas que acabámos agora de chegar, mas tem aqui estas poltronazinhas que é muito fixe. E aqui deste lado temos dois roupas, temos um aqui e outro aqui e no meio temos então a nossa casa de banho. E nós costumamos dizer que as casas de banho, tanto dos riados como dos hotéis de todo lado, são casa de banho e terapia de casal. Ou seja, não dá para ter assim uma grande privacidade, portanto é bom que tenham uma boa relação de casal ou de amigos. Temos aqui então a casa de banho que eu também adoro, mais uma vez com muita luz, como eu gosto. Temos aqui a zona da sanita, zona do lavatório, que eu adoro assim esta decoração mais branquinha. E depois o nosso luz que também é muito fixe. Portanto, sem dúvida que estou muito contente com esta nossa segunda escolha. Para além de que nós conseguimos este quarto no Booking por um preço bastante simpático. Estava em promoção, portanto estamos muito contentes. Estávamos com expectativas nem muito positivas, nem muito negativas. Estávamos assim neutros relativamente a este... Nós agora estamos mais a sul, mas penso que foi uma ótima escolha e eu estou muito contente. Estás contente, Tommy? Estou bem, muito contente. Thumbs up? É caso para dizer que nós agora vamos aproveitar para descansar um bocado, porque a viagem não mata, mas mói. E vamos tomar um ganda de douche e depois... Havemos de ir aí à rua comer qualquer coisita, mas honestamente acho que vamos ficar mais por aqui porque estamos realmente muito cansados da viagem. Mas agora é tempo para relaxar, tomar um douche e ficar de boa. Hoje estamos camuflados e viemos comer street food aqui à zona do Riado, onde estamos, que é mais a sul. Eu estou com ar péssimo, eu sei, mas só que eu tomei banho e estão mesmo a morrer. Meti só o lencinho para tapar, para não ter muitos looks, muitos olhares, não pula. E vamos agora comer um ganda shwarna. Shwarna. Estava-nos mesmo a crescer. E, meus amigos, se vocês acham que não há avanços aqui em Marrocos, vejam-me só esta bela invenção. A capelinha fica aqui on point, não mexe. Tomei, entretanto, já destruiu a coisa dele, mas a minha aqui está em peque. Boa tarde pessoal, já estamos aqui no aeroporto. Estivemos a ter encher aqui a fichinha para passar na zona de controle. E agora vamos deixar as nossas malas e deixar Marrocos para trás, por muito triste que estejamos. Também estamos felizes de voltar a Portugal. Aliás, uma das minhas coisas é que quando vocês vão viajar, vocês regressam a casa. Sabem mesmo muito bem. Portanto, estamos muito contentes com esta viagem de Marrocos. Mas também queremos voltar para a nossa house, ir para casa, voltar ao usual, lançar vídeos que estão todos pendentes neste momento. Entretanto, já tenho aqui uma panóplia de malas e de coisas. Fechar a minha mala foi um grande problema porque eu excedi-me um pouco nas compras aqui em Marrocos, como sempre. É o único sítio onde eu mexedo também, mas eu cada vez venho cá perco a cabeça. E tenho aqui uma mochila, tenho esta cestazinha que eu comprei cá e ainda tenho a minha mala normal. Portanto, não sei como é que vai correr. Mas o Tommy provavelmente vai-me ajudar, não é Tommy? Remédio. E aí E aí Obrigado.